Olá traders bem-vindo ao canal Alfa dicas no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aqui da de um aplicativo né essencial para nós traders é um aplicativo que cria alarmes avisos de cotação das moedas tanto na quando sobe quando cai né a gente programa o valor aqui a porcentagem de da baixa da alta da moeda e o celular começa a pintar tá com um alarme mostrando aí que a moeda teve alguma alteração ou subiu ou caiu então a gente vem aqui na Play Store vamos baixar o aplicativo e o nome do aplicativo e é bit com vamos colocar aqui o bit com aqui ó o cheque esse primeiro que aparece aqui esse verde aqui ó já apareceu vamos instalar no celular a aceitar e vamos esperar fazer o download para gente abrir o aplicativo e fazer as configurações do jeito que a que você quiser e ele é pequenininho ó menos de 2 mega é muito leve o aplicativo não vai pesar muito no do seu celular E aí 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 e acabou de instalar o aplicativo a gente vem aqui em abrir e essa é a primeira tela né quando você baixa o aplicativo e vamos clicar aqui ó adicionar o ADD cheque né deixa eu ver aqui ou então aqui já tá pedindo a gente colocar a nossa primeira moeda então bem aqui em cima aqui é a casa de câmbio ou seja é a gente que a gente vai a gente trabalha eu vou colocar aqui a baixa tá bom vocês podem colocar que vocês quiser mas eu vou colocar baixa tá vendo esse ícone aqui ó vizinho você tem que clicar para sincronizar todas as moedas que tem na exchange vamos lá sincronizar aperta aqui já tá sincronizando e o sincronizou e tem aqui ó 324 pares de moedas né 200 324 pares então eu vou querer como é nossa primeira moeda eu vou botar o bit como vou botar o vídeo com aqui btc e aqui tem tem uma opção que é o sdt certo eu vou configurar isso aqui depois a começar para fazer vocês é por padrão ele vem o intervalo de atualizações de 10 minutos eu acho muito alto mas a gente vai modificar essa opção vocês tira porque eu não acho legal quando essa opção fica marcada ele mostra as notificações todo o tempo aqui em cima e não acho isso legal se vocês gostaram você deixa marcar marcado se não vocês tiram aqui e aqui que é o mais importante é ativar alarme vamos ativar nosso lar aqui a porcentagem do alarme tá ó por exemplo a primeira opção é quando quando a moeda sobe ou cai tá aí as duas opções junta aqui aqui na segunda é só quando ele sobe a moeda sobe aqui é somente quando a moeda cai tá e os outros aí é volume né tudo volume e os outros de baixo o mais importante é quando sobe quando cai né na verdade então é deixa a primeira opção marcada é eu não quero som né vou deixar pode ser aqui aqui é para vibrar e aqui a LED de notificação então vou deixar para vibrar e notificar com uma LED de notificação algum celular não tem LED né mas você pode colocar o som aqui ó aqui também é importante a porcentagem tá qual é a porcentagem que você quer aqui o celular é toque um alarme um alerta aí de alteração do preço que você vai sair da moeda eu vou botar aqui cinco por cento tá o exemplo eu tenho cinco por cento é está do jeito que você quer tudo configurado bonitinho deixa eu ver o que isso aqui acho que é que é o valor total que você pode botar não não interessa a nós né só vamos botar aqui a porcentagem depois de tudo pronto a gente vem aqui em cima e clica nessa nesse nesse vizinho aqui ó de confirmar né clicou lá já apareceu a moeda já apareceu o preço quando dá sinal esse sinal para cima ver já porque a mulher teve uma alteração subiu a mulher que subir um pouquinho a gente pode atualizar a tela e de vez em quando os caiu o preço tá normal não caiu nem subiu agora caiu tá vermelho para baixo é que significa que caiu e também aqui no mais ó aqui no mais pode adicionar outras moedas mas eu vou mostrar aqui para vocês como configurar da maneira correta a gente vem aqui nesses três pontinhos aqui ó clicou aqui ó agora vem configurações vamos lá em configurações olha só global é é o que deixe intervalo né intervalo das atualizações então a gente vai botar aqui eu quero eu quero três minutos na vida não botar aqui cinco minutos vamos subir aqui a botar cinco minutos já tá bom demais pronto só isso vamos voltar lá agora eles vão ficar trocando aqui e cinco em cinco minutos vai ter uma atualização para ver o preço né aonde é que o preço tá então é aplicativo muito legal se você não fica na frente do computador você fica muito fora de casa do seu trabalho é bom você tem um aplicativo desse no celular então vamos clicar aqui no mais e botar mais uma moeda aqui eu vou botar uma moeda aleatória mas antes eu vou colocar aqui a base tá vamos colocar qualquer moeda que parar aqui ó vai parar na pronta o extrato e a gente tem duas opções o bit com com o pabit com o pai até vou deixar o bit com né mas eu não quero essa opção tá vendo que já mudou para 5 né como eu mudei lá nas configurações vamos ativar o alarme eu quero um alarme de cinco por cento né tanto para subir ou cair eu tiro o som porque eu não gosto do som né eu acho muito irritante mas é uma opção minha tá bom vocês deixam do que vocês quiser então eu vou salvar eu cliquei aqui em salvar pronto já apareceu as duas moedas você pode encher de moedas aqui que não tem problema agora eu vou ensinar vocês como colocar o ijet aqui na tela a tela principal né tem duas opções você segura aqui a tela principal em qualquer lugar branco segurou aparece bem aqui o ijet né você procura o bit com cheque segura aqui em cima segurei eu posso colocar aqui na frente aqui ó soltar soltei vai aparecer as configurações eu vou colocar do jeito que eu gosto tá bom vocês podem colocar do jeito que vocês gostam eu gosto do compacto modo modo compacto né eu gosto de usar o tema preto e a visibilidade que eu gosto de usar é é 90 por cento não me engano deixa eu ver isso aqui agora é só voltar pronto voltei ó não tá do jeito que eu quero é por correto lá em 25 por cento eu vou remover e vou fazer de novo só que eu vou fazer diferente quem usa o Android 7 para cima você pode vir aqui em cima do aplicativo segurar calma tá errado vamos fazer de novo não ele só funciona no Android 8 né eu tô no Android no Android 7 deixa eu voltar aqui vai ter que ser esse jeito segura a tela vem aqui o ijetes pesquisa aqui ó vem aqui tá aqui embaixo bit com cheque segura ele aqui solta na tela principal então a compa é modo compacto tema preto visibilidade 25 por cento desse jeito que eu gosto volta lá olha só como ficou muito legal né só que eu quero a tela toda eu seguro aí eu posso mover aqui ó botando a tela toda aí ficou a tela toda agora é aqui em cima bem aqui nessa bolinha tá vendo essa bolinha aqui ó é para você ficar atualizando o preço tá atualizando o preço tá lá viu mas não precisa fazer isso né já tá já automaticamente vai atualizar em cinco em cinco minutos tá então esse é um aplicativo muito bom muito útil né já pensou mais da cai cinco por cento aí você vai lá e compra moeda e ela sobe entendeu não é legal você usar um aplicativo desse no seu celular tá esse foi o vídeo de hoje explicando aí sobre o vídeo com cheque né acho que esse é o nome correto vídeo com cheque tá certo então valeu dê um joinha se você gostou e também para ajudar nosso canal a crescer tá certo então valeu e até o próximo vídeo E aí o o o o o o o o